Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida. E olho meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicídio. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. Tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, lhe direi que deixei o meu silêncio. Deixei o meu passado e também o futuro. Estava encarando de frente o momento presente e seguindo a estrada. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, lhe direi que estava no espaço a limpar estrelas caídas do céu. Estava criando astros que iluminassem todos os teus sonhos. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos me direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas, que esse ligeiro é moda em setenta e seis. Mas sendo mesmo descontente, desesperadamente, eu grito em português. Mas sendo mesmo descontente, desesperadamente, eu grito em português. Tenho vinte e cinco anos de sonho e de sangue, de dia aérea e de arrozul. Por força deste destino, um tango argentino e vai bem melhor que o outro. Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em setenta e seis. E eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Tenho vinte e cinco anos de sonho e de sangue, de América do Sul. E eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. E você quer é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Obrigado.